Esse é o quadro Funk Be Baby! A gente vai cantar com as sãs, com as kerds e você, a gente vai transformar, de repente, isso num funk pra gente poder misturar o seu trabalho, o seu jangado, o seu ré musical com funks. Tá. Aqui sentada mesmo? Tá. Onde você quiser. Que prefere cantar sentada? Que prefere cantar em pé? Tanto faz. No colo de uma senhorinha ali. Senhora! Senhora! O sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E um funk! Sol maravilhoso Vem pra cá, você é errante E esse sol é a lua Meu Deus e talingante O sol que me ilumina Vai chegando pelos ares Eu tenho um sol escuro Olha só os raios solares Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome De cada três palavras Uma me interessa Passar por você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Olha! Olha só que coisa linda Ai meu Deus, olha o seu sol Eu achei muito clarinho Essa minha cor de batom Eu não quero que me julgues Nem que me ache penteira Mas Luísa dá um beijo E me passa a cor vermelha Você se casou com 20 anos de idade Dezenove Dezenove É que isso aqui passou em 2020 Então já são dois anos A pergunta é Por quê? Se passou em 2020 Ai peraí Você... Por que você decidiu se casar tão nova? Também não sei Porque ele me pediu Menina, faz sentido? É por isso que eu não casei? Porque as pessoas não pediram? Gente, eu tô louca Ai ai, eu vou morrer Eu não aguento mais Não, mas é verdade Não é? Mas você ficou noiva depois De ser pedido em casamento? Porque o Rafa... Ficar noiva é ser pedido em casamento? Não, amor O Rafa me pediu em noivado E depois nunca mais tocou no assunto Sério? E a gente não marcou nada Ele tem desistido Você tem que dar uma analisada Ou você pode... É isso Mas... Ou você pode ir pedir Ele pede você Então, eu já pedi várias vezes Ele ah, 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 ele disfarça Ele vem, ele coisa Quando eu vi ele já se foi E a gente tá mais de dois anos sem isso falar Agora... Você... Mudou muito na sua vida de casada? Você já vivia com o Whindersson dia e noite? Sim, a gente morava junto já Então não mudou muita coisa Acho que foi também por isso que a gente tomou essa decisão Porque foi realmente só... Oficializar não Mas a gente quis ter a benção de Deus Por uma coisa que a gente já sentia que era... Era abençoada, sabe? Vocês parecem ser um casal que tem muita intimidade Vocês tem intimidade de banheiro, por exemplo? É aquilo que eu fiz! Muito, muito, nossa! Inclusive a gente... A gente... Muito! A gente manda foto um pro outro É horrível Mas foto de... Não, do cocô mesmo É mais tu... É mais tu... Ah, deixa eu ver Gente, a pessoa baixa foto de filho Ela baixa foto de cocô Olha o cocôzão que eu fiz, gente Menina, tá na escola Não tem os cocôs que tu dá orgulho Que tu fala, caralho Eu sim, sabia? Eu sou muito assim Porque eu sou pequena Mas o meu cocô é tão grande Que parece que eu tô numa arquibancada Sem sacanagem Eu sou mudança Eu saí do banheiro e falei assim Amor, sério, venha aqui ver Eu acho que... Sério, eu acho que eu fiz cocô maior Ai, que graça, amor Que bacana Muita gente não sabe disso É importante E aí, eu compartilho A gente compartilha A gente já tem uma intimidade Acho que até meio aguçada demais Eu já fiz também um lindo Porque tinham dois milhos Pareciam dois olhinhos Eu já fiz um coração Ai, gente Eu já fiz... Eu fiz uma vez uma árvore Porque era bem troncudo Mas tinha as folhagens Eu adoro também Eu tenho isso Mas é uma coisa mais nude É uma batata baroa Como é a tua palheta de cocô, gatona? É mais no... É marronzado mesmo Uhum É mais terracota É mais um terroso É mais um terroso Eu acho bacana ver Porque aí eu te falo Beber mais água, mais friba O seu é mais... Eu tenho um famoso cocô cabrito Que eu vou andando Vou deixando minhas bolinhas Para onde eu passo Você pode me achar, senhor lobo E eu tenho também, às vezes, um Que não é uma chuva de verão É um... Esse é o quadro Chega list Você já tiveram uma relação que envolve penetração numa praia deserta? Já, eu acho que sim Nos bastidores uma premiação? Eu acho que após Após a premiação? Após Comemoração, né? Hã? Uma comemoraçãozinha É Ai, que delícia Eu tô fazendo parabéns, amor Na casa da mãe dele? Já Senhora Ai, desculpa Na piscina de estranhos Eu já fiz na casa da mãe dele Não, na piscina de estranhos Com quem? Só pra desencargo Não, tô obrigada É... O que que você falou? Luísa? Tudo bom? Como é que você tá? Você já deu um sofunk pra ele enquanto fazia uma... Ai, meu pai e minha mãe estão olhando Mas já Meus pais também Agora acabei de me tocar depois de três temporadas É bom, é bom isso Porque eu não faço academia, né? Não é possível Você tem esse corpo de bobeira? Não, faço academia Mas eu faço isso Então acho que dá uma ajudada Eu faço a idosa Eu fico ali, Rafa vai brincando Eu tô aqui paradinha Mentira, mentira 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 que... Não, eu faço a idosa Mentira que eu sei que você faz um monte de coisa Eu sou muito econômica Eu faço a dinossauro Pega aqui um pouquinho Eu não tenho essa... Não, mas... A gente gosta de... Se eu falar o nosso fetiche A gente não é convidado pra mais nenhum lugar Então eu não vou falar oi Mas que tipo de evento mais você quer isso? Você já foi tanta coisa Pelo amor de Deus Eu te imploro Não tem como falar, né? Não Quando te perguntam, por exemplo Sobre maternidade Você tem vontade de dizer Não te interessa Porque eu acho muito... É verdade Por favor, senhora, aplauda Obrigada Por favor Não, porque eu acho muito... Acho estranho não, né? É lógico Porque as pessoas Ficam querendo saber quando é que você vai ter filhos Quando é que... Não interessa, querida Tô com a minha vida aqui, tô com a minha agenda Não tô a fim de falar contigo E realmente as pessoas vêm cobrando isso Também esse é o quadro Meu programa Minhas Regras Com os famosos dentinhos Com os famosos dentinhos Cara, são do... Fica... É maravilhoso, sabia? Por favor, que é tão incrível Eu acho que eu não consigo por causa do meu preenchimento labial Se for cirúrgico, não precisa, hein? Agora foi Oi Você é supersticiosa? Oi Você é supersticiosa? Eu não, não Você... Tem alguma técnica? Alguma coisa que você faz? Antes de entrar no palco? Eu rezo Apenas? Sim Agora, sem mexer a sua boca Onde você, por exemplo Você tem intuições de assim Ah, hoje o dia vai ser legal Caramba, eu saio de casa tranquilamente Hoje eu não saio Ou não Se o dia vai ser legal? Não, por exemplo Você sai de casa, você já tem aquela intuição Tipo, caraca Hoje eu já toque Ou não Assim, é... Eu saio de sua mentira, né? Que é muito importante Cara, você virou o Fábio Assunção Não sei da questão Não, mas você... Hoje é Hoje é, né? Aqui Mas você... Eu já meto uma interferidação Você... Você por acaso Quando você sai de casa Você já sabe como vai Eu vou fazer aqui um sotaque Agora eu virei Maria Gabriela Agora virou do nada Maria Gabriela Então, gente... E você é Cris Você é cantora Você é compositora Você... Me diz que sonha Você ainda quer realizar Eu acho que eu tenho muitos sonhos pela frente Tinha que usar mexer a boca Não tem problema Oi, agora dá pra me... Dá pra me... Agora tá totalmente liberada Essa coisa de mexer a boca E com a boca de cu? Você é pontual? Você atrasa pra shows? Eu geralmente sou pontual Seu cu é mais... É... Mais assassino... Quem espera quem na hora de sair? Você espera o Whindersson? Ou o Whindersson te espera? Eu... Eu não entendi Isso aí não é um cu, gente Isso aqui é a velha surda! Se ela tá mais... Mas... Eu tenho um cu mais carnudinho mesmo São pequenas incisões Agora cantando em Lá menor Onde você pretende passar teu ano novo? Põe... Eu não sei... Onde vai ser o meu ano novo? Você consegue... Não desafinar... Nem mesmo quando... A gente muda... A nota... Eu... Eu geralmente não consigo me manter Ou as vezes sim depende de como eu estou no dia E agora lacrando Vem cá É... Você é uma pessoa que você faz compra sozinha Ou você pede pra alguém comprar pra você Que você não tem capacidade de comprar suas próprias coisas, né? Então... Que quando eu saio eu tenho Então... Eu até queria dizer isso pra você Eu tenho oito pessoas que vestem as minhas roupas E elas vão primeiro no shopping, compram E aí se eu gostei eu compro outros Tipo assim... Eu achei maravilhoso porque eu nem te tinha perguntado isso Mas acho incrível Mas tipo assim... É que... Mas você que escolhe os teus looks ou não? Alguém que tem que escolher pra você? É... Eu tenho oito stylists Oito stylists pra uma pessoa só? É... Porque aí é perfeita, né? Tipo assim... Agora também fica aquela pessoa mais surfista, né? Como é que tu faz, por exemplo, com essa rotina tua Que é foda, difícil de encontrar Como é que tu faz pra manter essa rotina de casamento? Encontrar o Whindersson Então a gente dá... Os loxos correm, né? A gente faz aí o que dá pra fazer E... E dá pra gente se encontrar Deus Se não deu também... Pão no cu do Whindersson também Tá, te quebra o barraco? Maravilha Eu tenho poucas conversas com DJs É sempre toca Anitta e vomitei no seu sapato sem querer Eu tenho algumas dúvidas sobre essa profissão E eu posso tirar rapidinho? Claro Qual a diferença entre um DJ e um cara que chega, por exemplo Com um celular na sua casa e só aperta o play? Ele é DJ? Então, é o seguinte Existem duas funções, né? No meu caso, por exemplo Antes de ser DJ eu sou produtor musical Porque o que vai fazer as pessoas contratarem? Não é porque você, de repente, faz uma performance boa Mas é porque as pessoas conhecem a sua música Então é uma conjunção de você ser um cara que toca músicas legais Com ter seguidores, com tocar bem E com outra coisa que eu não soube falar Calma, então eu toco as minhas músicas, né? E durante o meu set, lá é o momento que eu consigo expressar a minha arte Ou seja, eu tenho um trabalho no estúdio E durante o set é onde eu consigo substituir toda uma banda por um equipamento Ele é querer ler a minha banda Você é RH Você demite bandas e... Não, existem DJs que conseguem fazer uma sincronia com bandas também Mas no meu caso não No meu caso eu realmente uso ali os quatro CDJs e vou mixando uma música na outra Então eu vou indo no flow assim da pista Eu não entendi nada Tá Mas tá maravilhoso Agora... Tô até com a boca seca aqui Por viver girando discos e botões Um DJ é melhor nas preliminares Com todo respeito, pelo amor de Deus Não, eu vou falar uma boa Mas um DJ, ele é... Não, porque é... Você faz um negócio ali, ó Isso aqui, se eu passo pro corpo humano Eles já te dão... É demais, né? Não, eu tô falando uma boa Agora, um DJ que toca com iPod, com figura playback, por exemplo De verdade, assim, DJ que toca com iPod É, isso aí a gente não respeita Aconteceu uma vez comigo que eu fui... É, tipo, de verdade, não Mas aconteceu uma vez comigo que eu fui tocar uma música nova minha Eu peguei meu celular Eu tava escondido numa festa Escondida da sua namorada? Tava Era numa... Era numa... Era na balada de São Paulo Aí eu coloquei meu celular pra tocar Porque tinha uma música nova minha lá e tal E eu queria tocar, enfim Aí, tocando ela, ela me liga Na hora, assim Então eu começo a tocar o celular na festa inteira Aí, onde você tá? E você já mixou Onde você tá? Não, eu já... A galera começou a falar, tipo, meio que vai pra casa E eu só baixei e fui embora E quando as pessoas vão falar com você durante o seu show Que mexem só a boca e você não consegue entender A gente vai deixar isso agora no quadro Leia Meus Labinhos Você vai agora responder pra mim Só que você não vai emitir som, vai a pena mexer a sua boca Você é um cara mais caseiro? Ou você é um cara que, por tocar à noite, goste de sair à noite também? Eu gosto muito de sair com você, Tatá Não, ele tá respondendo, eu tô só traduzindo Que jeito eu tô conseguindo Você gosta de massagem, por exemplo, que te façam massagem? Eu gosto bastante Que tipo de massagem você gosta? Massagem dos meus testículos, das costas Não, gente, deixa o cara responder Como é que é, por exemplo, um Natal em família pra você? É um Natal normal, onde a gente fuma e abre presente Gente, para, doutor, você faz coisa Que lindo Porque eu também tomei veneno de sapo Eu tenho capacidade de saber O que que houve? Eu também tomei o veneno de sapo Eu injetei veneno de sapo Eu tenho capacidade também de saber o que você tá falando ao mesmo tempo que eu tô pensando Então agora você responde normal E eu vou, através de veneno de sapo, saber o que você tá pensando Me diz um livro que você goste Pode falar, minha flor Pode falar mesmo? O livro eu gosto Eu posso falar? Eu tenho que continuar Ah, tá O propósito Não, não, o propósito Hã? Você gosta do propósito O que que fala? Sobre o que que fala esse livro? Sobre o propósito da vida Sobre o que que a gente tá aqui E a gente tem que buscar o sentido por trás E não só pra mais existência O que 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 você falou, por exemplo, pra conquistar a sua mulher? Eu não lembro Você tem uma mulher Nossa, não foi uma coisa Foram muitas coisas pra gostar Porque uma coisa só Ela é muito uma característica Uma característica dela Ela é muito parceira Magunceira Você faz uma ideia de quantos festivais mais ou menos você já tocou no exterior? Não, não tenho ideia Não tenho ideia mesmo Eu sei que eu tô no quinto passaporte já Sério? A Glória Maria tem 52 Tem 52? Você já esbarrou com ela? Já, já Já Na verdade, inclusive Ela Na última vez que eu esbarriei com ela Foi na festa da Marina Sem seu casamento Uma festa que ela fez Você foi, você tava lá? Tá E aí ela ficou tipo Posso falar uma coisa assim? Eu sabia que no fundo Assim, eu sempre acho que eu vou Cara, não dá Você tá me seduzindo direto É doido É doido É doido pensar Pois é Porque numa pausa ou outra Ele passa uma língua que 360 Não é Porque tá seca a minha boca Ou é gengivite Ou é sedução Eu fico sempre nessa dúvida E eu sempre achei que um dia Lá pra frente Eu tô falando de décimo casamento Eu acho que a gente vai ter uma parada? Juro Você fez uma cara de sedução Mas aonde entra a Glória Maria? Aonde Deus, onde? Aonde que entra a Glória Maria? A Glória Maria Tá na casa dela Não, mas você Você não perguntou da Glória Maria? Não, mas depois eu comecei a te dar mole Gente, agora eu tenho que explicar tudo Olha, você faz a lista certinho Mas eu sei que por trás desse rosto de bala juquinha Maravilhoso Totalmente penteado E totalmente cheiroso Eu sei que tem um jovem diabólico Que faz xixi numa garrafa E joga na galera Esse é o quadro Não faz a louca, Loki Você já brigou com alguém Pra parar de pedir música? A pessoa parar de pedir música Te incomoda isso? Com a Glória Maria Sério? No aeroporto? Não, na festa da Marina Porque ela fica pedindo toda hora Ah, eu lembro, ela pediu pra cantar Ela ficou pedindo pra tocar samba Aham Era samba, eu acho Só que não é muito o meu contexto Mas eu não briguei com ela Já vomitaram na sua mesa de som? Não E você ficaria bolado? Ou levando uma boa? É normal, né? Às vezes a pessoa tá Não Toca E você Eu sei que você vive Na verdade com muitas pessoas muito doidas Aqueles fritos de regata Incríveis Que tão te pedindo coisas E você às vezes quer só falar Vai se foder Virar da porta Que você tem que continuar Eu vou fazer um quadro que é agora São só fritos de regata A Lotters A gente tá agora vivendo aqui numa night normal Tá E a gente tá tocando Não sei nem se funciona de verdade Deixa eu ver se funciona E vamos vivenciar um pouquinho Como é que é a rotina do Alok Como é que ele vive, né? Como é que é uma segunda tarde É pra tocar? Sim, sim Caramba, eu amarro esse DJ Vou falar com ele Você toca muito Você é top Isso é demais Ele quer aumentar o som? Onde que é o banheiro, por favor? Onde que é o banheiro? Onde que é o banheiro? Toca, Rauji! Qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Gente demais! Eu sou do Ecaji! Essa música é minha. Porra, então liberou! Essa água é sua? Essa água é sua? Essa água é sua? Pode tomar. Deixa eu te falar. Se der por daqui não fazer o quê? Toca a samba! Samba! Agora a Maria tá pedindo pra você botar um samba, né? Olha o samba aí. Olha o samba. Cara, eu não... Eu tô... O que que é essa esse passo aqui? Eu não consigo parar! Muita felicidade, porra! Essa é a banda do meu primo. Põe aí a banda dele. Ele tá começando. Cara, você é tão atencioso. Toca no casamento do meu pai. Aí devolve meu Wi-Fi, meu pendrive. Cara, você é muito atencioso. Parece que a festa parou. 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 Sempre? Sempre. Gracinha! Bom, eu vou fechar a porta da boate. Gente, acabou a festa. Já tocando? Nem se você quiser apertar até um... Você sabe que quando eu estive tocando eu pensei, caramba, vai ser fácil conquistar essa gata. E eu vi nesse coraçãozinho louco... Quer que eu diminua? Ah, então tá, a gente se vê depois. Ah, obrigada! Infelizmente, não deu. Desculpa, só quero te beijar. Gente, eu sou muito descuidada. Muito obrigada.